A M nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! A partir de agora, você pergunta e a gente responde! Ligue e participe! No ar! Respondendo aos ouvintes! Apresentação Valdemir Cruz Olá, queridos amigos, queridos ouvintes! Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês já no Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook com muitos participantes. Nós estamos entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Quem está no Facebook já nos viu. O Djalma aqui é à minha direita. E hoje, a Miranda, completando o nosso quadro aqui à esquerda. O nosso programa, como você já sabe, é um programa ao vivo, interativo, que a gente leva ao ar às quartas-feiras, a partir das 13 horas, com a sua participação naturalmente. Até porque, sem ela, o programa nem existiria. Então, fazemos o programa porque você está conosco. E você pode participar conosco pelos telefones ou fixo 3386-1400. A Sheila já lá está aguardando a sua ligação. E pelo nosso aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Lembrando que estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, então o DDD é 21. De onde quer que você esteja, no Brasil ou no mundo, você pode participar conosco. Como o nosso amigo lá da Itália, o Piero Denário, que está sempre participando com a gente aqui. Obrigado. O Ivan Chaves, lá da Argentina, também já está participando aqui com a gente. E muita gente de outros países participando conosco. E olha que é um italiano e um argentino. Não são brasileiros morando lá, né? São estrangeiros mesmo nos ouvindo. O que a gente agradece, assim, de coração. E a gente pede a você que compartilhe. Que divida esse programa, divida esses conhecimentos com os seus amigos. Nós estamos falando de positivismo, de coisas saudáveis, de orientações cristãs para os cristãos, principalmente. Claro, né? Estamos falando da filosofia cristã. Estamos falando do espiritismo, da doutrina espírita. Então, compartilhe isso, divida com seus amigos, para que todos possamos nos beneficiar. E sempre lembramos aqui, não é que saibamos tudo. Nós estamos aqui para responder aquilo que soubermos. Se não souber, eu sempre ouvi, principalmente o dia que a Mirena está aqui, porque ela traz aqui um monte de livros que a gente consulta aqui do lado. A gente pede ela para consultar. E a gente vê que ela tem um espiritismo aqui de A a Z. Então, qualquer dúvida, a gente abre ali e vai responder você, segundo muitos autores capacitados, gabaritados para isso. E não temos nenhuma vergonha de dizer, esta, eu não sei. Esta é a questão, eu não sei. Este assunto, eu não sei. A gente estuda e traz para você depois. Tá bom? Então, participe conosco. Nós já temos aqui, hoje, 47 pessoas, 48 agora, participando com a gente aqui pelo Facebook. Vamos ver se a gente chega a 100. Vamos dividindo isso, vamos compartilhando para mais pessoas estarem conosco. Lembramos que as questões relacionadas ao Facebook, nem sempre temos tempo para agradecer, para responder a todos aqui, ao vivo. Mas, depois, eu entro lá no site, eu entro no Facebook, na primeira hora de folga que eu tiver, e vou conversar com cada um de vocês, vou responder a cada um de vocês. E sempre que ficam questões a serem respondidas, nós começamos por elas. E vamos fazer isso hoje. Vamos começar aqui pela Juliana, lá da Penha. Aliás, Juliana da Penha, não, vamos falar pelo Celso da Fortaleza Alta, lá de Blumenau, Santa Catarina. Celso, lá de, a cidade é Fortaleza Alta, que fica em Blumenau, cidade, ou bairro, não sei. Fica em Blumenau, Santa Catarina. Ele disse, gostaria de saber por que eu sou assim tão nervoso e não consigo ser honesto. e só falo, não tenho vontade de ler os livros espíritas e nem tenho vontade de orar. Me responda, por favor. Obrigado, um abraço. Como a gente começa sempre pelas damas, vamos começar aqui pela Fátima, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. É. O nosso amigo Celso, lá de Blumenau. Boa tarde, muita paz, né? A desonestidade é um desafio para todos nós, né? Buscamos hoje a orientação de Jesus. É um desafio para que possamos vencê-la cada um em si mesmo. E ela é de forma ampla. Às vezes nós nos julgamos honestos dentro de uma ótica, mas quando vamos ver nas meninas coisas ainda deixamos a desejar. Mas você admitir de pronto que você é desonesto é o primeiro passo para vencê-la. Porque nós não podemos cuidar de algo que não admitimos que temos aquela dificuldade. E ele diz que não consegue estudar, nem consegue orar. A casa espírita, ela oferece a fluidoterapia, a água fluidificada, o passe, as reuniões públicas de estudo. O estudo sistematizado na casa espírita, acompanhando com tratamento, como citamos antes, vai auxiliar você nisso tudo. Agora você tem que saber exatamente o que é que você pretende. Você pode estar indo à casa espírita, mas por ir. Ainda não está consciente do seu objetivo de reforma íntima junto à orientação espírita. Então já que você identifica que essa situação está tão evidente, faça uma reflexão. E olha, orar, às vezes nós nos perdemos muito porque ficamos naquela de rezar. Ficar falando, 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 falando. Mas orar é uma conexão com Deus, quando você pensa em Senhor. Quando você afirma isso e nos pede socorro, a nível de uma palavra, você está orando, você está buscando socorro. Então, mas busca refletir se a casa espírita é aquilo que realmente você deseja. Você pode estar buscando na fonte errada. Você pode ter uma afinidade maior com outro foco religioso, onde você vai ter mais disponibilidade para fazer a sua parte. Mas se você decide que quer realmente estudar a doutrina espírita, não tem como sem se juntar a um grupo de estudo na casa espírita. O culto do evangelho no lar, a fluidoterapia, um trabalho de desobsessão, colocar o nome lá para irradiação, procurar se concentrar naquela hora. Nem que seja se a reunião leva meia hora, uma hora, fica dez minutos, cinco minutos. A princípio não exige de você aquilo que você não tem condição de dar. Dez minutos concentrados, olha, tem pessoas que não conseguem ficar cinco. Se nos pedir para ficar um minuto pensando no mesmo objetivo, poucos de nós conseguem ter essa firmeza de raciocínio e de concentração. Mas estudar a doutrina espírita você precisa, se você deseja. Busca o estudo sistematizado na casa espírita, porque é prazeroso. Quando você estuda junto com outros companheiros, você vai estimulando. Mas tendo a consciência de que ao seu lado tem uma companhia. Tem aqueles que não estão interessados nem um pouco em ver você se dedicar a algo que vai realmente te ajudar. Então continue buscando, não desista, mas tenha a responsabilidade, já que você identificou a limitação, de não se afastar da casa espírita, de não se afastar do socorro que a casa espírita oferece. Assista a palestra, escute uma boa música. Mas acima de tudo, quando os pensamentos vierem na sua cabeça, lembre-se de Jesus e procura filtrar tudo que não traz o bem para você. A fofoca, a intriga, a calúnia, pensar mal de alguém, em qualquer situação focar logo o lado negativo do outro, observar o feio, são condicionamentos mentais que nos dificultam a sintonia com o bem. Então é uma questão de hábito e você já tem o primeiro passo, você identificou a limitação. Então agora é buscar ajuda dentro da casa espírita que você está afinizado. O que você pode dizer, Jalma, aí para o Celso, lá de Santa Catarina, Blumenau, uma bela cidade? Eu vou pegar o gancho da Maria, como ela falou da Miranda, como ela falou do hábito. Nós vivemos um processo de escolhas, somos livres para escolher. As escolhas erradas trazem sofrimento e as escolhas certas trazem paz, alegria e felicidade. Ao reconhecer que está fazendo escolhas erradas, ele está reconhecendo. Já é um bom sinal. Então ele vai ter que mudar de hábitos. Porque não se habitua, só é um erro crasso das pessoas, achar que a pessoa só se habitua com o que é fulano, é viciado nisso, é viciado do vício. Não, as pessoas se habituam também no bem, a caridade é um hábito, a pessoa se habitua a fazer caridade, a ser solidária, a ser honesta, a ser ética. Então você pode mudar de hábitos e realizar escolhas corretas para a sua vida. Agora há necessidade de você se fixar, de saber o que você quer. Logo no início, quando Jesus iniciou a sua pregação sistemática, ele pergunta, o que buscai? Jesus perguntou, o que eles buscavam? Você, meu querido amigo, precisa saber o que você busca. Uma vez identificado o objeto da sua predileção, que no caso é o bem, que você já reconhece que não está dando certo, você precisa se empenhar nisso. Procurar uma casa espírita, iniciar um trabalho do estúdio sistematizado, e orar a Jesus, perguntando, o que queres que eu faça? Não pode ficar parado. Agora a mudança de hábitos é preponderante, precisamos mudar hábitos, não podemos continuar com esses hábitos nocivos à nossa saúde e à nossa paz física e mental. O Celso, enquanto a Mirana estava falando, eu estava me lembrando de um programa que eu vi recentemente, eu não sei se foi na internet, a gente vê tanta coisa, quem não sabe mais onde a gente vê as coisas, mas de uma avó dizendo que ela se descobriu corrupta. Eu tenho um susto, quando ela disse, poxa, eu me descobri corrupta e fiquei assustada comigo. Aí ela explica que ela propôs a netinha de 5 ou 6 anos, que se ela fizesse, se ela ficasse quietinha, se ela comesse tudo, se ela fizesse alguma coisa lá, que ela daria alguma coisa a ela. Então a gente vê essas pequenas coisas, faz essas pequenas coisas e às vezes nem percebe. E nos preocupamos muito, Celso e ouvintes, com as grandes questões. Eu tenho que ser Francisco de Assis, claro que eu estou exagerando aqui, por favor, entenda isso. Estou hiperbolizando aqui, mas eu tenho que ser Francisco de Assis. Não, eu preciso trabalhar para ser menos desonesto, Celso. Começa por aí, ser menos desonesto, só por hoje. Se eu cometo 10 desonestidades por dia, não, hoje eu vou me restringir a 5. E você vai, como diz o Jalmo, você vai se acostumando, você vai se habituando. E esse hábito se torna uma segunda natureza. Daqui a pouco você está vivenciando isso naturalmente. Mas comece, Celso, pelas coisas pequenas. Comece pelo seu livro, você disse que não consegue ler. Pode ser que você tenha um transtorno de déficit de atenção. Nós chamamos de TDA. Pode ser que você tenha e não consiga se concentrar no livro. Peça uma ajuda a um profissional. Ou comece a leitura por livros pequenos. Não adianta você pegar um romance de mil páginas que você não vai conseguir. Pega esses livrinhos do Emmanuel, já que você falou em livros espíritas, Pão Nosso, Vinha de Luz, que é uma página. Você lê uma página e meia normalmente. É o suficiente para você começar, para você exercitar. Mas não tente, Celso, fazer grandes transformações de uma hora para outra. Porque isso é muito difícil para a gente. E você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir e vai achar que você é um fracassado. Não é. A gente precisa começar fazendo aquilo que nos é possível. Eu não vou fazer o melhor possível. Vou fazer o meu melhor. O que eu puder de fazer ele melhor. E com isso, com certeza, Celso, você pode mudar esse seu hábito, digamos assim, como lembrou aqui o Djalma. A gente se habitua a ser honesto. A gente aprende a ser honesto. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e disse, a gente aprende a ser ansioso. Nós aprendemos a ansiedade em casa. Nós vemos nossos pais, nossos familiares, principalmente as crianças. Elas veem a ansiedade dos pais e assimilam aquilo. Elas aprendem aquilo. Então, aprende também o contrário. Tá bom, Celso? Um grande abraço para você. E lembrando aqui, já ultrapassamos as 70 pessoas aqui no Facebook. Nós queremos chegar a 100. Vamos lá. Inclusive, o Anderson, lá dos Estados Unidos, que também mandou uma mensagem para a gente agora aqui. Tá nos vendo e ouvindo lá dos Estados Unidos. Então, mais um outro país aí na nossa linha de ação. Obrigado, Anderson. E agora sim, a Juliana da Penha. Gostaria de saber o que o Espiritismo acha a respeito de acender vela para anjo guarda dos banhos, das ervas, etc. Vou começar agora com o Djalma, por favor. Olha, minha querida amiga, a luz que nós necessitamos é interior. Ela não é exterior. Qualquer tipo de luz externa pode nos iluminar temporariamente. Mas nós não precisamos de uma iluminação temporária. Precisamos de uma iluminação definitiva. No livro Voltei, do irmão Jacó, né? E aqui foi um grande trabalhador, mas teve algumas caídas. Ele chega no mundo espiritual e é auxiliado por vários espíritos, inclusive o Bezerra. E ele começou a trabalhar com afinco, com vontade, com coragem, fé e determinação do outro lado da vida. Encontrou com um ex-inimigo, não só perdoou como foi perdoado, porque ele fez uma série de trabalhos meritórios do outro lado da vida. E um certo dia, quando ele estava perto daqueles iluminados, ele viu que tinha uma luzinha em volta do corpo dele e perguntou, que luz é essa? E o Bezerra disse, a luz é sua. Não era igual a do Bezerra, com certeza não. Com certeza. Mas já era uma luzinha. O Valdir, o pouco como do Bezerra, nada começa. Começa do cinto para o complexo. Do fácil para o difícil. Nós precisamos conquistar as coisas paulatinamente, gradativamente. Então, é importante a gente aceitar isso. Não querer dar grande sal, porque a própria natureza não dá sal. Miranda, o que você diz aqui para a Juliana, a respeito de é necessário acender vela? O que o Espiritismo acha disso? O que a doutrina fala sobre isso? A doutrina espírita nos ensina a respeitar aqueles que escolheram essa maneira de buscar. A adoração. É. Nos ensina a respeitar. E nos esclarece que a luz nos vem através do pensamento elevado ao bem. Então, nós vamos compreender que na doutrina espírita não existe aquele autopasse de você levantar a mão e fazer derramar alguma coisa sobre a sua cabeça. O autopasse é o seu pensamento elevado a Deus em oração. Você pode aplicar o passe em qualquer pessoa, mas que não seja só a sua mão, porque o pensamento tem que estar conectado com o bem, com os benfeitores, com os amigos espirituais. Agora, em relação à vela e qualquer outra modalidade, a vela, quando a parafina acaba, a luz material cessa. Mas a oração, entendeu? A oração, ela permanece, porque nenhuma prece fica sem resposta. Você ora por alguém, aquela vibração de amor chega até aquela pessoa e não se desgasta. Ainda que o outro não esteja preparado para receber, de alguma forma vai ficar em torno dele e não vai ficar perdido. Lembrando aqui para a nossa amiga, deixa eu ver aqui, Juliana, Juliana Aladapenho. Enquanto a Mirana estava falando aqui, Juliana, eu me lembrei de uma passagem evangélica, quando uma mulher pergunta a Jesus se ela deveria adorar Deus no monte ou no templo, já que ela era uma samaritana e não podia ir no templo, porque era uma pessoa de má vida. Os samaritanos eram mal vistos pelos demais irmãos de outras tribos. E então eles adoravam Deus no monte. E ela perguntava, mas eu devo adorar Deus no monte ou no templo? E Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. Haverá um templo em que você vai adorar Deus de coração, em espírito, em espírito e coração. Não precisa de templo, não precisa de monte, não precisa de nada. Em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus. Essa é a ideia, Juliana. E a gente respeitar a todas as pessoas. O Djalma foi muito feliz na afirmação também, dizendo, precisamos entender que nós estamos a caminho, mas estamos mais perto da origem do que do fim. Então, esse caminho é muito longo. E algumas pessoas ainda acreditam, ainda necessitam desse tipo de ritual. O que nós respeitamos, respeitamos mesmo do fundo da nossa alma. O que a doutrina espírita diz é, não precisa. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, de coração. Não precisa ir no templo, não precisa acender uma vela. Acende uma vela interior, acende a sua luz. Faça a luz brilhar, como fez aqui o irmão Jacó, o Frederico Figner, que era um diretor da federação, inclusive. Quando ele morreu, ele começa a ver um pouquinho da luz brilhando à volta dele. Ele estava fazendo brilhar a luz dele. Aquela luz não apaga. Aquela água que descedenta para sempre, aquele pão que alimenta para sempre. E a gente está preocupado ainda, Juliana e outros ouvintes, com as coisas mais terra-terra, as coisas mais materiais. Precisamos aprender a transcender para não ficarmos presos a essas situações. Que tem a ver com o hábito novamente. Sim, de novo. Porque quem foi católico, logo que começa a estudar doutrina espírita, ainda fica com aquele condicionamento, passa em frente à igreja, quer fazer o sinal da cruz. Até que vai parando e refletindo que não há essa necessidade. E o Gandhi tem uma frase interessante, o vitorioso não é aquele que atropela, não é aquele que ultrapassa, é aquele que trabalha e sabe esperar. Respondendo aqui então os nossos amigos de hoje aqui, e vamos começar aqui pela nossa irmã, como é que é o nome? Meu nome é Ivone, sou do Camorim. Para a doutrina espírita, o passe virtual, de novo, acho que mais ou menos vai entrar no mesmo tema, né? O passe virtual é válido, Miranda? Olha, se alguém usa qualquer mídia para falar no bem, pregar o bem, convidar o bem, está válido. Agora, nós temos que saber que Jesus veio e ele coloca para nós, eu sou o caminho da verdade da vida. Se alguém está usando a mídia, o que for, para ainda ser aquele que vai fazer ponte entre você e Jesus, para porque não é mais necessário isso, entendeu? Então, quando alguém chega na internet e faz uma oração e deseja o bem ao outro, não está errado. Agora, o que é lamentável é que se eu, Miranda, que conheço a doutrina espírita, for entrar na internet para ficar arrebanhando criaturas para buscar Jesus através de mim, aí eu estou equivocando o outro ainda, né? Então, nós temos que esclarecer a qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda, que busque o amparo, se tem problemas a nível físico, que busque o acompanhamento médico, se identifica com alguma religião, busca se reunir com pessoas para conversar, porque senão você vai ficar direto no computador e você não vai querer mais o contato com o outro na casa espírita, não é? Você não vai querer sair da sua zona de conforto para lidar com a dificuldade do outro. Vou ligar o computador e botar mão passe, ao invés de o centro, né? É isso que eu estou falando, porque se você é assim, você pode assistir uma palestra, você pode ouvir qualquer pessoa falando do bem, convidando você para o bem. Agora, não faça disso uma dependência, que eu tenho que ligar tal hora, porque tal hora fulano é ele que vai fazer, a mágica não é por aí, porque não tem mágica. É você e Deus. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio conversa com Deus, porque Ele vai te ouvir. Agora, pelos condicionamentos que trazemos de séculos atrás, nós precisamos desse agrupamento, de estarmos juntos para nos habilitar e educar mentalmente, para que onde estejamos a nossa conexão esteja liberta para Deus. O que você diz, Djalma, para a nossa amiga que fala da Ivone? Quando eu trabalhava no Estudo Sematizado, trabalhei durante muitos anos naquelas salinhas, eu tive vontade de dizer o seguinte, o Estudo Sematizado não é só para aprender a doutrina, não, é para fazer amizade, laços fraternos, laços de amizade. Mulheres que se juntam, depois vão para o shopping passear, os homens vão conversar sobre futebol depois que termina o trabalho. É interessante isso. Você modifica a sua vida, você estava em casa, naquele mundinho restrito, acanhado, aí você sai para a vida, sai para o relacionamento, para a solidariedade, para o compartilhamento. Eu estava conversando com o Valdemir antes do programa, a respeito dos corações que eu estou recebendo centenas pela internet. São passes, estão me aplicando passes, mandando esses corações. Perfeito, perfeito. Porque eu fico tão feliz quando venho aqui. Sinceramente, eu me sinto renovado, com mais vontade de trabalhar, não só no computador, mas na rádio, nos livros, nas palestras. É muito gratificante, né? Eu parabenizei todas as mulheres. Infelizmente, os homens não mandaram, mas só mulheres. Parabéns pela criatividade. Tem um gif que você aperta, vem com dezenas de corações, e faz aquele monte, como se fosse uma montanha. O outro é um painel de corações pequenos, dezenas de corações pequenas. Eles vão se juntando e formam um coração enorme. Muita criatividade. Além de ser algo maravilhoso para a sua mente, para o seu coração. Valdeni, lembrando Pedro, na Porta Formosa, no Tempo de Jerusalém, quando ele encontrou o paralítico, e o paralítico pediu uma esmola, e ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta que anda. Então, nós temos que desmistificar, porque o passe é uma passagem de alma para a alma. Quando você deseja o bem ao outro, você está aplicando um passe. Agora, o que nós não devemos é incentivar que ninguém vá para a mídia ser guru de ninguém, entendeu? Porque essa é uma proposta que não está dentro daquilo que a doutrina espírita nos orienta. Perfeito. Mas um aperto de mão, um passe. Quando você vai a uma estação despedida de um amigo, vai com Deus, e se vai com Deus, é um passe fortíssimo. O abraço é um passe, um olhar amoroso é um passe. O amor está em tudo, né? Está em tudo. É, com toda certeza. O programa é tão bom, gente, que eu nem vi. Agora eu já ouvi uma musiquinha aqui que o Fafê botou ali no fundo, e acabou o tempo. Acabou o primeiro tempo. Pois é, mal começamos e o Fafê já disse que acabou o meu tempo aqui do primeiro bloco. Ok, a gente fecha aqui e volta em alguns minutos. Tem alguns amigos aqui falando sobre o novo visual aqui atrás de nós, né? Ficou bonito realmente, ficou muito bom, eu também gostei. Ficou ótimo aqui a criatividade dos trabalhadores aqui da rádio, né? Dos voluntários que se esforçam como nunca para nos mostrar coisas boas, nos dar o melhor. Obrigado, gente, um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é o Cristiano Moreira. Chegou aqui na Ilha do Governador a peça teatral Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e de Valdo Franco. É no dia 26, às 4 da tarde, e o local, na Areninha Carioca, Renato Russo, Parque Poeta Manuel Bandeira, lá no Cocotá. Estarei lá e conto com a sua presença. Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.com Você já percebeu que a matemática está em tudo o que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da Obimap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta da sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações dia 4 de maio e vai até o dia 27 de maio, toda sexta e sábado às 7h30 da noite e todos os domingos às 18h no Teatro João Caetano na Praça Tiradentes, centro da cidade. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450-6425 96450-6425 Não perca a peça teatral depois do fim. Promoção Globoteatro. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna! Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Um programa interativo Ao vivo Contamos com a sua participação Pelo telefone 338-61400 Pelo WhatsApp 984-867633 Lembrando que o DDD é 21 Pra quem está fora do Rio de Janeiro E também pelo Facebook Temos aqui inúmeras pessoas Já chegamos aqui ao número de 70 pessoas participando com a gente Queremos chegar a 100 Vamos divulgar aí Pra gente poder chegar a 100 Agradecendo enormemente A todos que estão participando com a gente Por exemplo, aqui o Jorge Luiz Que está sempre lembrando aqui Participando com a gente Lembrando das reprises Está aqui no Facebook com a gente Obrigado, Jorge O Claudio Fernando Mandando um abraço pra mim Pro Djalma Pra Miranda Obrigado A Marise Carneiro A Rádio Maravilhosa Por divulgar do Outer no Espírita Obrigado, Marise A Mary Ellen Mary Ellen de Lur Lá de Niterói Mary Ellen Depois eu respondo a sua questão aqui Pelo Facebook Tá bem? A Rosemary Arruda Dirceu Gonçalves Fernandes Assistindo o programa agora Daqui de Washington Grande abraço, Dirceu Nos Estados Unidos De Washington Muito bom Aline Duarte Participando com a gente O Dirceu Já falamos dele aqui Rejane Prado Lima Lá de Niterói Cristina Santos Djalma Te amo muito Diz aqui a Cristina Santos Crisfri Eu também te amo Crisfri Regina Mello Aqui Rosemary Vera Lúcia Vera Lúcia Veras Cristina Tá ok Que mais aqui? Luciane Domingos Também participando Soninha Pascoalato Lá de Belfor Roxo Essa é minha amiga também Abraço Soninha Roberto Nunes Maia Boa tarde minha querida Essa Esse vídeo É uma verdade Tem que escolher Para caminhar Não é a nós Não é a nós que fomos designados Não entendi muito bem aqui O vídeo Tá Roberto Depois eu vou ver com calma E aí eu falo com você De qualquer maneira Obrigado aí pela sua participação É Luciano Domingos Ele também Que é uma amiga do Pois é Luciano Domingos Um abraço Eliane Jussara César Augusto Rangel Parabéns Obrigado César Edna Amaral de Jesus Obrigado Edna Alexandre Carmo Regina Linhares Jaira Barbosa A mãe aqui da Cheilinha Participando com a gente Rosângela de Souza Terezinha Macedo Rogéria Tavares A Soninha já falamos Fátima Duarte Paulo Renato Andréa Veiga Toda semana aqui com a gente Né Andréa Obrigado pela sua participação Estou sentindo falta aqui Da Anariele Lá de Valência Da Espanha Que não entrou ainda Daniele Cadê você que não apareceu A Núbia Participando Luci Santana Antônio de Padua Barbosa Alguém conhece Santana de Padua Barbosa Participando aqui também Com a gente Fátima Fátima Nascimento Obrigado Fátima Melhoras aí pra vocês Estou esperando você Se melhorar aí um pouquinho Pra gente voltar O nosso trabalho lá Tá bom Núbia Nunes André Cunha Um grande abraço pra você André Lúcia De Fátima Cesário Luciano e Rodrigues Angélica Salazar Carmen Silveira Emi Alves Dalva Miranda Não dá pra falar O Piero Denaro Nosso amigo lá da Itália Participando aqui Obrigado Piero Você tá no Agora hoje você tá no norte da Itália Né Piero Você tem duas casas Então uma hora ele tá no norte Uma hora ele tá no sul Pois é Não tá pegando aquele sol ainda Lá do verão Lá da Sicília Tá na hora ele ir pra Sicília Pegar aquele sol lá no verão Cristina Veiga O Valdeque Boaventura Rui Gomes Carla Terezo Muita gente participando Não dá pra falar Todo mundo aqui Mas aos poucos A gente vai respondendo A vocês aqui Na medida do possível E lembrando que Vamos responder Depois a todos Pelo Facebook Vamos entrar lá e conversar Com cada um de vocês Tem um amigo aqui Que pediu pra não se identificar E pergunta se os denominados espíritos Como caboclos, pretos velhos, etc Se eles podem se manifestar numa mesa mediúnica espírita Digamos assim, com aspas, por favor, kardecista Miranda Olha, tendo permissão Qualquer espírito pode se manifestar em qualquer lugar Agora, ele não vai se manifestar Dentro de uma reunião mediúnica Numa casa espírita Com todos os trejeitos E falando uma língua Que é própria de um terreiro de candomblé Porque ali se não tiver alguém Que consiga traduzir o que ele vai falar Não haverá comunicação Pra que haja comunicação Tem que haver uma compreensão Do que se fala Do que se coloca Agora, o preto velho O índio, o caboclo O Exu Quem for Ele tendo permissão Da espiritualidade que dirige a reunião Ele pode se manifestar em qualquer lugar É um irmão Que vai ser respeitado Vai ser ouvido com muito carinho Entendeu? Porque nós temos que saber Que dentre esses Que são denominados pretos velhos Alguns encarnações anteriores Foram cientistas Pesquisadores Entendeu? E reencarnaram Alguns na África Foram traficados para o Brasil Para outros lugares E de alguma forma Não quer dizer Que sejam criaturas Voltadas simplesmente Para um sincretismo Sem nenhuma maturidade Temos também que lembrar Que nem todo preto e velho É um espírito bom Como nem todo branco velho É um espírito bom Sim, claro Agora, dentro do terreiro de Umbanda Aquela entidade que se manifesta Como preto e velho É aquele que traz um pouco mais De sabedoria De maturidade Que já passou por situações Onde vai dar um conselho Com conhecimento de causa Mas não é pelo fato De ele ter sido preto E ser velho Mas é porque é um espírito Que conquistou a maturidade E lá dentro daquela Manifestação religiosa Espiritual Ele tem todo um respaldo Para dar uma orientação Jalma, o que você diz É para o nosso amigo Que pergunta sobre Essa possibilidade dos espíritos Denominados Ditos Pretos e velhos Porque espírito Não é preto nem velho Lembrando isso aqui Eles se manifestam Se mostram assim Em função da nossa necessidade Do nosso interesse Da nossa curiosidade Se não está falando errado Então não é um preto e velho Então preto e velho Fala errado Eles sabem falar direito Eles falam direito Eles fazem assim Para nos satisfazer E isso é uma ponte Para alcançar o objetivo Exatamente Para chegar ao nosso coração E de Jalma Acho que eles podem se manifestar Com certeza Essas denominações São dadas pelos homens Sim, claro Maria Padilha Joana Maria de Maria Cristina São os homens Que dão essas denominações Um detalhe interessante É que toda reunião mediúnica Ela tem A corrente espiritual Tem um trabalho de triagem Se for julgado útil Muitas vezes O médio que está sentado Na mesa Teve assim Um trabalho já anterior Passado com esses espíritos E assim Mantavam esses espíritos Então eles acompanham Os médios Agora Cabe a corrente espiritual Da casa Já aconteceu isso comigo Filtrar E permitir Quando eu trabalhava Num centro de espírito Como diretor Da mesa Para os trabalhos Houve várias ocasiões Em que eles se manifestaram Com a permissão E com a triagem Que foi feita Pelo mentor espiritual Da casa E aí geralmente Eles se manifestam Em quem? Nos médios Com os quais eles tinham afinidade E ali há um controle É preciso haver um controle Não só da corrente espiritual Como também Do presidente da mesa E do orientador Para que não haja Como a Maria Focou muito bem Os trejeitos As convulsões As convulsões Que em determinadas Determinadas locais Jogam até o médio no chão Isso não pode ocorrer E a corrente espiritual Da casa Trabalha com isso Quer dizer Filtra isso Se ela vê que há condições De se manifestar De uma forma natural Até que falar diferente Pode Não atrapalha nada Mas não pode Ter aquelas convulsões Ou pedir bebida Ou fumo Isso não pode Mas há sim condições De se manifestar Às vezes até por necessidade Para cumprir Uma determinada finalidade Valdini E essa pessoa Que fez a pergunta Seria interessante Que lê seu livro Loucura e obsessão Sim Do Divaldo Franco Através de Divaldo Franco E ela vai encontrar Aquele espírito Que está na postura De um Exu Por que ele se manta Daquela forma A irmã Emereciana Que é uma preta velha E lembrando também Que quando o pessoal Foi receber Na psicografia A receita da pomada Do vovô Pedro Tinha pessoas Com vidência Clarividência E identificaram Que o espírito Que estava ali Psicografando Era a mesma Conhecedor profundo Conhecedor do magnetismo Sim, sim Kardec estudou 35 anos Magnetismo Junto com o mesmo Então Mas na hora De assinar A receita da pomada Ele colocou Vovô Pedro Pediu orientação Que a pomada Não fosse vendida E apesar de ter sido Identificado Como sendo o mesmo Ele falou Que para coisa simples Nome simples Vovô Pedro Quem pensou Saiu de lá Foi um preto velho Que deu a psicografia E foi um grande Magnetizador Mas chamando de Mesmer Todo mundo conhece A ciência Inclusive O conhece Como Mesmer O Sandro Lá da Vila da Penha Sandro Obrigado mais uma vez Pela sua participação É claro que você Pode Esperar Para reencontrar A sua esposa No plano espiritual Que a esposa dele Partiu Há dois anos E ele Ele não quer Um novo relacionamento Ele quer se encontrar Com ela lá do outro lado Se ele pode esperar Claro que pode E o amor Sandro É o elo Que une as criaturas Para a eternidade A partir do momento Que se ama uma pessoa Essa pessoa está Com certeza Vinculada a nós Num laço afetivo Em termos De casamento Ou não Mas ela está Vinculada a nós Para a eternidade Então é claro Que você pode esperar E no filme Nosso Lá No livro Nosso Lá No livro também E a vida continua Ele mostra um casamento Lá no plano espiritual No nosso lado Tem um espírito Vivendo com duas esposas Com as quais Ele conviveu aqui Se encontra lá E vão conviver Como irmãos Como amigos Então não tem nada demais E parabéns Pelo seu sentimento Pelo seu amor Pela pureza Do seu sentimento Que você pode Continuar orando Pela sua esposa Para que um dia Você se encontre Lá do outro lado E continue E continue Esse encontro Continue Isso não vai acabar nunca Continue esse encontro Com vocês Tá bom Um grande abraço Para você Lembrando que Afeto não se perde Mas que ele não Aguarda Não fica aguardando Fechado Ele se abra Para esse encontro Fazendo o bem Por onde ele passar Lembrando dela Com carinho E tem um detalhe Interessante Que ele pode não vir Por exemplo Como esposo dela Na outra vida Ele pode vir como filho Como sobrinho Como avô Como pai Uma coisa que A consanguinidade Vai levar à eternidade Vai se eternizar O material Passa a ser espiritual Depois de séculos E séculos de convivência Se ela por algum motivo Não estiver na mesma Sintonia que ele E tiver necessidades Diferenciadas O fato dele fazer O culto do evangelho Continuar estudando Fazendo o bem Pensando nela Vai dar pelo menos Condições De desencarnada De ter notícias dela E poder acompanhá-la De alguma forma Perfeito O nosso amigo Vicente Lá de Porto Alegre Grande Terra gaúcha Vicente Ele gostaria de saber Sobre a visão espírita A respeito da cirurgia Bariátrica Poderia haver Alguma repercussão Perispiritual Abraços Vicente Vicente A gente pode transferir Ou pode mudar Essa pergunta Pelo menos Na minha percepção A gente pode mudar Essa pergunta Para qualquer outra cirurgia Se eu tiver Com um apendicite Eu devo operar Um apendicite? Se eu tiver Com, sei lá Qualquer outra coisa A pedra do rins Isso vai repercutir? Tudo repercute Vicente Muito mais No pensamento A ideia O desejo Do que O ato Em si Tanto é que Jesus Diz lá Quando você pensa Em adulterar Você já adulterou Então Não é o fato Em si E se você tem Uma dificuldade As pessoas Não necessariamente Você Mas se as pessoas Têm uma dificuldade De emagrecer Têm doenças E precisam Dessa cirurgia Bem-vinda A cirurgia Bendita cirurgia Que nos ajuda Eu tenho uma amiga Que não podia engravidar Porque ela tinha Uma certa obesidade E tinha lá Útero Policístico Um monte de coisa Ela fez uma cirurgia bariátrica Emagreceu Perdeu os pólipos E agora está lá Mãe Feliz da vida Com seus filhinhos Então Permitiu inclusive A reencarnação De alguns espíritos Que bom Então Pelo menos Na minha percepção Vicente Não vejo nada demais Em fazer uma cirurgia bariátrica Desde que ela seja necessária E normalmente É necessária Agora é claro Que não basta só isso Não basta você fazer Uma cirurgia bariátrica E continuar Tendo a mesma vida Que você tinha anteriormente Comendo Bebendo Enfim Claro que você não vai poder Comer muito Mas ao longo do tempo Se você continuar Vai Voltar Então é preciso Uma reeducação E aí sim Nós precisamos Reeducar Em termos espirituais Eu acho que É perfeitamente Válida Na minha opinião Vicente Djalma O que você diz Para o Vicente As coisas materiais Precisam ser resolvidas Aqui Então nós temos Médicos Temos cirurgiões Para isso Então precisamos Utilizar A todo custo A medicina Material Não contar Só com a medicina Espiritual Não E esse tipo De operação Alivia as pessoas Fazem pessoas Felizes As pessoas Estão infelizes Porque estão com Excesso de peso Agora há necessidade Não é disciplina Um filho meu fez E hoje em dia Ele está perfeito Exatamente por isso Ele está disciplinado Não come quase nada Era um grotão Essa que é a verdade Agora não Agora ele está disciplinado Está disciplinado Então depois da operação Há necessidade Não é disciplina Se não volta tudo de novo Aliás o Faustão Fala muito Que isso é um programa De televisão Que ele fez também Para que se não tiver disciplina Volta tudo E volta mesmo Com toda certeza Voltou A mesma coisa Voltou novamente Então há necessidade de disciplina Agora Tem até uma piada portuguesa É o seguinte O português Ele inventou uma pílula Para matar a sede Tem que ser tomada Com dois copos d'água A cada uma hora Pílula com dois copos d'água É o caso da disciplina Se você não tiver disciplina A operação não vale nada Porque ela vai voltar E volta em meses Não leva anos não Seis, cinco, seis meses Ela volta novamente É, perfeito Alguma coisa para acrescentar Para o nosso amigo E cirurgia Que nenhum médico responsável Fará sem necessidade Então se há necessidade O recurso está aí Perfeito E ainda Nosso amigo Tem Ah sim A nossa Amiga aqui Como é que é Olha o que ela diz aqui Deixa eu achar aqui Boa tarde Adriana de Belfa Roxo E trabalha no Flamengo Busco sempre ser positiva Mas ainda está tentando Mas ainda tentando Equilibrar a minha ansiedade E minha agitação Nem sempre me mantenho Na calmaria que gostaria Leio sempre o evangelho Nele E a noite E faço E bom E com muita dificuldade Fazendo o curso Do livro dos médiuns Às quintas-feiras Aí ela diz Eu ando tão cansada Que eu não tenho ido Ao curso do livro dos médiuns Será que os espíritos me entendem E me compreendem Essa minha dificuldade Esse meu problema Pergunta lá Nossa amiga Ela tem que se perguntar Que se fosse na busca De alguma coisa Com retorno material Bem satisfatório Se o cansaço Frearia ela Não é? Se tem uma proposta De um ganho material Com retorno De bastante conforto O cansaço Impossibilitaria ela De buscar De conquistar Não Então isso aí É a educação mental Porque nós acordamos De manhã Com a proposta De tarefa Durante o dia Mas é um dia Na semana Que ela tem o curso Então é a parte Da cooperação dela Do esforço Porque os benfeitores Fazem a parte deles Mas a nossa parte não Jalma O que você pode dizer Para a nossa amiga? Eu posso falar isso à vontade Porque eu sou contrário À preguiça Eu acho que o trabalho Não cansa O que cansa É a preguiça Com absoluta certeza A preguiça cansa A preguiça É da tristeza Da melancolia A preguiça Dá tudo que é ruim Sai da preguiça E do trabalho Sai tudo que é bom Não fosse assim Javé não teria dito A Moisés Logo no início da Gênesis Com o suor do teu rosto Comerás o teu pão Então o trabalho É a lei da vida A lei da vida É a lei do trabalho Então ela precisa se esforçar No dia que ela tem o compromisso Lá com a Com a Com o caso Ela tem a cita ali Parece o leão dele Ela precisa ir lá Ela precisa ir Faça um esforço maior Lá eles vão acalmar E vai se descansar E vai se descansar No outro dia acordava Com a vigor total Durante a noite Me aplicava um passo Exatamente Observei várias vezes Mãos poderosas Me aplicando o passo Então se você Buscar Eu volto As palavras do Paulo Busque com zelo e carinho Os melhores dons E Deus vos mostrará Coisas mais excelentes Se você buscar esses dons Você vai ter esse alívio Que você precisa Essa calma Essa tranquilidade Ele nos alerta Para a nossa inércia mental Que é justamente Essa preguiça Então A Regina Célia Aqui do Lar de José Nossa amiga Regina Célia Ela diz Eu tenho um defeito Aliás É Tenho o defeito De querer resolver Os problemas de todo mundo Não sei Negar nada E isso é muito ruim Como devo proceder Para negar Sem ficar sentindo culpa Regina Essa sua questão Acho que deveria Para sexta-feira Ouvindo você Da sexta-feira Mas Vamos lá Primeiro Você não deve Se sentir culpa Ou nem ninguém Deveria sentir culpa Por nada Você pode sentir Arrependido Ok Fiz uma coisa errada Mas a culpa Não ajuda Culpa A gente sempre diz Culpa é corrosivo Culpa é cáustica Ela vai Corroendo a gente Por dentro E vai nos matar E vai nos matar Nos matar Metaforicamente Aquilo Então é preciso Primeiro eliminar a culpa Depois Dizer não É necessário E fundamental Na nossa vida E sabe quem diz isso Jesus Seja o seu dizer não Não Seja o seu dizer sim Sim Então eu tenho que dizer não Em algumas ocasiões Até porque Regina A vida Vai nos dizer não Em inúmeras oportunidades Para mim Para mim E para as pessoas Que eu amo Para você E para as pessoas Que você ama Então Filho Neto Tem que aprender A conviver Com o não Porque ele não pode Ter sim Para tudo E como você disse Você não consegue Negar Aí Regina Vale a questão Para refletir Por que Eu não consigo Negar Desculpa Mas eu vou provocar De novo O que eu quero ganhar Sendo boazinha Eu estou querendo Ganhar alguma coisa Vale a pena Refletir E claro É só você Pode avaliar isso Só você Pode pensar isso Me veio aqui Uma frase Eu quero ficar bem Na fita A fita é bem antiga Porque hoje Não é fita Hoje é um pendrive Qualquer coisa Mas eu quero ficar bem Na imagem Eu quero mostrar Uma imagem bonita Boa Será que essa É a minha imagem Verdadeira Tem muitas questões Claro que eu não tenho Resposta para a sua pergunta Mas tem muitas questões Para você meditar Pelo menos Diga Maria Lembrando que Bonzinho é pejorativo Não existe espírito bonzinho Existem os bons espíritos E os bons espíritos Eles não tem o compromisso De resolver os nossos problemas Nós evoluímos em conjunto Somos seres gregários Somos criados para viver Em comunidade Podemos trocar orientações Dar socorro aqui e ali Mas ninguém veio Ninguém reencarnou Com o objetivo De resolver o problema De ninguém Mas viemos com o objetivo De nos educar Para não sermos nós Problema na vida dos outros Então naquilo que as pessoas Pedem em sua colaboração E você tem como orientar Você faz a sua parte Mas sem ter essa responsabilidade Cabe a você Resolver o problema do outro Até porque Complementando aqui Mais uma fala A gente não pode ajudar Regina Quem não quer ser ajudado Por mais que você se esforce Eu às vezes tenho uma imagem No consultório Que eu uso para as pessoas Nessa situação Eu tenho uma caneca lá Que eu bebo muita água Então eu viro a caneca De boca para baixo E digo assim Por favor me dá um pouquinho D'água Você não vai poder me dar água Se eu botar a caneca De boca para baixo Minimamente eu tenho que Virar a caneca Para alguém me servir E se eu virar a caneca Eu não vou conseguir Então eu preciso Fazer a minha parte Lembrando o evangelho Faça a sua parte Que o céu te ajudará Bata e te Não foi esse o exemplo Que Jesus nos deu Sendo ele o governador da terra Nosso guia e modelo Ele não veio aqui E nos tirou das situações difíceis Para nos ajudar Ele nos auxilia E enfrentar as situações difíceis Compreendendo a utilidade E necessidade delas Para que saiamos Desse grau de necessidade João, me diga aí Para a Regina Nossa amiga Regina Sera Eu tenho uma minha tente Um pouco diferente Sim, vamos lá É quase igual É o seguinte A nossa felicidade Não está conosco Ela está com o próximo Você precisa identificar Se o que você está fazendo Está fazendo a felicidade dos outros Porque dificilmente Seremos felizes Se não fizermos A felicidade dos outros Sim O nosso próximo É a matéria-prima Com a qual temos que trabalhar Para a nossa própria felicidade Agora não é ajudar Aleatoriamente não É ajudar sabendo Que você está fazendo A felicidade dos outros Em qualquer campo Campo da saúde Campo financeiro Se você puder realmente Fazer a felicidade dos outros Fazer com que a pessoa Possa sorrir De orelha de orelha De orelha a orelha Como se diz Aí é um ótimo negócio Agora aleatoriamente não Só porque por obrigação Amaria Mesmo porque Jesus resumiu muito bem Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Porque se eu não me amo Eu não conheço o amor Não posso oferecer a ninguém E lembrando que Essa felicidade Que o Djalma Está mencionando aqui A gente também tem que avaliar Tem que qualificar Essa felicidade Porque o que que é felicidade Para um e outro Eu me lembro agora De uma senhora Que eu atendia no consultório Que o marido era Viciado em jogo Era compulsivo Em jogo Então ele pegou o carro dela Vendeu Escondeu Pegou empréstimo O nome dela Gastou no jogo Pegou tudo E ela iria Trabalhando Bancando Cobrindo Ah eu tenho que ajudá-lo Será que isso é ajuda? Não sei Eu fico Eu fico na dúvida Como exemplo Eu não tenho respostas Mas eu não sei Se essa seria a maneira De ajudar Um compulsivo Em jogo Então qualquer pessoa Que a gente vai ajudar A gente tem que olhar Primeiro aquela pessoa Como espírito O que que aquele espírito Precisa? E a gente sabe Que acaso Não existe Não existe coincidências No universo Não existe acaso No universo As pessoas estão passando Por situações Que elas criaram É claro que Eu podendo ajudar Eu vou ajudar Mas só para fechar aqui Regina Está acabando aqui o tempo O tempo acaba Rapidíssimo aqui Sem culpa Isso é muito importante Fechando aqui Já estamos aos 54 A 55 Temos que fechar Lembrando Agradecendo mais uma vez A Maria de Fátima A Maria de Fátima Miranda Vasconcelos Muito obrigado Muito obrigado E a você Que está aí do outro lado Um grande abraço Muito obrigado Aos nossos amigos Aos nossos amigos do Facebook Eu vou Agora chegamos aqui A 75 Ficou faltando um pouquinho Para chegar a 100 Eu vou chegando em casa Ou no primeiro momento de folga Responder a cada um de vocês Muito obrigado Grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também